O que é o pensamento de curto prazo? O pensamento de curto prazo ou imediatismo. Isso é uma característica fortíssima de pessoas com mentalidade pobre. Ou seja, eu quero a coisa assim, se não for assim, não serve. E o que acontece? Cara, se você quiser construir riqueza, vai levar um tempo. Vai levar um tempo. E aqui nós estamos falando de construir. Vocês continuam me ouvindo bem? Sim. Só no Insta que tu saiu ali, Fabrício. É, não, no Insta eu coloquei, eu falei que estava... Eu coloquei aqui a manota. Eu coloquei o carregador, só que esqueci de plugar ele no celular. Ah, pequeno detalhe, né? Tudo não é energia? Então pra que plugar, porra? É, eu coloquei ele aqui, achei que já estava. Mas já era, agora não tem jeito não. Não, maravilha. Mas vocês continuam no Instagram aí, vem pro YouTube pra poder ouvir aqui também o Fabrício. Daqui a pouco ele tenta entrar aí também, mas de qualquer forma já vem pro YouTube, tá? Canal aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Aí, Gamonal, vamos sair aqui do Insta. Galera, vamos lá pro YouTube. Vai ser melhor daí. Daí vocês vão conseguir pegar a gente melhor, daí a gente consegue se focar num único lugar aqui. Tudo bem, Gamonal? Pode ser? Show, perfeito. Foi mal aí, gente. Eu também fico... É que ocorreu um problema aqui no... Pra variar eu fiquei sem energia. É, o Fabrício falou que tá variado que você tem energia de novo. Tô vai caindo tudo aqui, velho. Nossa, meu Deus. Tá bom. Galera, vamos lá pro YouTube. Correm lá, tá? Um abraço. Eu já tava ficando meio doido que eu tava com fone de um lugar que tem um certo delay, né? Tem um certo atraso. E aí, falando, ia fazer igual o sanduíche. Lembra que rolou uma entrevista com a mulher e ela tava com retorno? E o retorno vinha atrasado? Aí, repetir, ela repetir, 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 ela vai aparecer. Legal. Tá certo. Então, lá, continuando. Segunda característica é imediatismo, né? Ah, eu quero tudo pra ontem. Eu quero tudo pra ontem. Gente, é... Construir... Quando eu falo, né? Igual eu falei, né? De construir riqueza, né? Se você quiser construir riqueza, cara, vai levar um tempo, né? A gente não sabe quanto tempo exatamente, tá? Mas, cara, vai levar um tempo. As coisas... A maioria das coisas que valem a pena levam um tempo. E assim... Eu tava até conversando com o pessoal da minha equipe aqui esses dias, né? Que a gente tem lá um programa, né? Que é o Mensageiro e tal. Inclusive, tem um link aqui na descrição. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre os nossos produtos aqui. E aí, eu tava comentando com o pessoal, né? Falei, gente, olha, eu quero ser realista aqui com vocês. Por exemplo, a gente vai ter... Vamos supor, a gente tá chegando lá a mil mensageiros. Possivelmente, 800 deles não vão ter resultado. Por quê? Ah, é porque o método não funciona? Não. Tem vários fazendo vendas. Tem gente aí fazendo mais de 5 mil por mês com aquilo lá. Por quê? Porque desiste. Porque começa a fazer... Aí, deu uma dificuldadezinha. Ah, não. Pô, achei que era... Achei que era só apertar dois botões aqui e pronto, pô. Ah, não. Olha, você vai fazer isso aqui... É, mas vai levar uns três meses pra... Ah, pô, três meses? Não. Eu não tenho esse tempo, não. Eu preciso é pra agora. Todo mundo que quer... Que tem que ser pra ontem, cara. Eu, particularmente, não conheço ninguém. E aí, é claro que existe tudo... A gente tem que sair da ideia do 8 ou 80. Porque tem o que acha que vai ser de imediato e tem quem acredita que vai ser só daqui a 10 anos. Não é isso também. Não é isso também. Tem que ter sabedoria nesse sentido. Mas, assim... Cara, leva tempo. Eu posso falar, né? Assim, como Israel, que a gente começou mais ou menos junto ali na questão do YouTube, né? Como que a gente consegue hoje ter um canal com um pouco mais de 200 mil pessoas? Porque a gente fez, talvez, durante seis meses, tendo 12 pessoas, tendo 50 pessoas, tendo 100 pessoas. E, ó, fazendo, 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 até que uma hora a coisa vira. Até que uma hora a coisa vira. Então, assim... Até o pessoal perguma, o Israel participou de uma live lá, com a gente lá dentro, lá do mensageiro. Tem uma pessoa que perguntou, né? Fala pra gente o segredo pra ter o sucesso no YouTube. E aí eu falei, né? Basicamente duas coisas. Saber o que fazer, né? Ou seja, você precisa aprender. E o aprender é o que a gente ensina lá. E a segunda coisa é consistência. O que é consistência? Isso aqui, ó. Pum, 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 pum. Fez, 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 fez. Não parou. O que a gente faz hoje, é lógico que a gente foi melhorando, talvez, a forma de falar, melhorou um pouquinho isso, aquilo, mas... O que a gente faz até hoje é o que a gente fazia há quatro anos atrás. Soltar vídeo ou todo dia, ou três vezes por semana, ou... Consistência. O que é diferente? Consistência. Consistência. Então, tira, tira, pelo amor de Deus, a ideia do imediatismo. E se você é imediatista, você... A chance, por exemplo, de você cair em uma pirâmide financeira é muito grande. Por quê? Se lascar, né? É, porque o que o cara oferece? É isso aqui, é o dinheiro rapidão. Dinheiro rapidão. Ó, você vai colocar isso daqui, eu já vou te devolver tanto, e sei o que, e você já vai... Cara, isso, né? A gente cresce o olho, opa, beleza, eu vou só fazer isso aqui e já vai me... Pois é. Se você não tirar o pensamento do imediatismo, é praticamente impossível você construir riqueza na sua vida. O que vocês pensam sobre isso? Lei da gestação, né? É uma lei, ó. Tá aqui, ó. Segredos da vida, onde eu falo das leis do universo, explico todas elas, olha a cacepa de livros, são 328 páginas, e é a lei que as pessoas não querem respeitar. Imagina se você engravidasse e falasse assim, não nasce logo! Você tem um tempo, tudo tem um tempo, e as coisas precisam ser nutridas pra que nasça, assim como uma criança que demora em média ali, né, nove meses pra nascer, ela precisa ser nutrida antes também. Imagina se você é engravida e para de se alimentar bem, o que vai acontecer? A criança morre. É simples. E assim é com qualquer coisa, com qualquer produto, com qualquer canal, com qualquer coisa. Se você não nutrir consistentemente todos os dias, ele vai ficando fraco, ele vai morrendo. Então você precisa ter congruência, fazer aquilo, ou seja, definir o que você quer fazer na tua vida, e parar de ficar quicando pra tudo quanto é lugar, pra que você ponha energia naquilo que você quer, e vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. De repente vai acontecer uma coisa que é tão maravilhoso, que até o Bob Proctor lhe fala uma frase, né, quando o dinheiro começar a vir, vai vir com tanta abundância que você vai se perguntar, de onde tava esse dinheiro todo? Mas por quê? Por primeiro você plantou, e não é só plantar e ficar esperando, você tem que regar. Você tem que regar todo dia, você tem que nutrir. Se você não nutrir, não vai crescer, não vai nascer, você não vai colher aquilo que você tanto deseja. Só que quando vem também, e o universo, mais uma lei do universo, é a lei da abundância, tudo no universo é abundante. Imagina que se você pegar uma semente, e plantar, e nutrir, e regar, e cuidar, e regar, e regar, vai nascer uma árvore que vai dar infinitamente frutos, que vão dar infinitamente sementes, que vão dar infinitamente árvores, que vão dar infinitamente frutos, que vão... já entendeu, né? Ou seja, quando a coisa começa a acontecer, é uma explosão, mas isso demora um tempo. Lei da gestação, respeite isso, para de querer as coisas imediato. E toda vez que a pessoa começa com um negócio de querer imediato, ela se lasca. É um bitcoin da vida, é um não sei o que que eu quero imediato, e aí de repente, pá, negócio da merda. Por quê? Primeiro porque você também não tem maturidade naquilo. Você vai adquirindo maturidade e consciência de como funciona, e automaticamente as coisas vão crescendo. Por exemplo, no meu canal, tem pouquíssimo tempo que eu comecei a nutrir o meu canal. E talvez o meu canal aqui seja o mais antigo de nós três. Em tempo. Mas eu nunca nutri. Entendeu? Eu nunca nutri. Não cresce. Não vai crescer por osmose, não tem nada para ninguém ver. Então, o que as pessoas... Eu coloquei uma musiquinha lá, na época, há uns 12, 13 anos atrás. Eu coloquei uma música. Eu larguei ali. Aí eu ficava imaginando, sei lá, na época, alguém vai ver, vai dar um milhão de visualizações, eu vou ficar famoso no mundo todo. Não, não vai ser assim. Isso não acontece. E aí, depois que eu comecei a postar semanalmente, comecei a ter congruência com os assuntos que eu estava fazendo, tudo dentro do que eu prego, da minha bandeira que eu levanto, que é uma vida espetacular, que é o equilíbrio em todas as áreas da vida. Então, eu ensino sobre todas as áreas no meu canal. As pessoas começaram a se identificar com aquilo. E de acordo com o que eu fui plantando, agora eu comecei a colher. A gente falou em fruta. O Israel já arrancou logo o fruto proibido. Então, sai desse imediatismo, que isso vai te deixar na pobreza, e começa a plantar pra colher com abundância. Agora fala aí, Israel. Tá bom que a gente... Enquanto fizer o... Cara, eu não tenho nada, numa boa, eu não tenho nada a acrescentar, não. Não, show. O que eu posso falar aqui seria só pra encher linguiça. Vocês foram fantásticos na explicação. É, sobre... Eu lembrei de uma coisa que eu ouvi uma vez, você falando aí sobre lei da gestação. Foi assim, nove mulheres não geram um filho em um mês. Achei legal falar isso. Porque, assim, é claro que existem formas de você acelerar as coisas. Mas tem um limite também. Chega uma hora que não tem como... Que não tem como, que é... É fazer, esperar, fazer. E, assim, sempre, né, ter, logicamente, né, fazer... Assim, olha, a gente fala muito no plantar, né, plantar. Só que eu falo, Gamonal, como você comentou do plantar, eu falo assim, a primeira coisa é o aprender a plantar, né. Às vezes você nem... Então, tipo assim, escolha sabiamente o que fazer. E aí a gente já fez uma live sobre isso, né. Aqui nós falamos especificamente de questão financeira, né. Como ganhar dinheiro, o Gamonal passou lá, né, os seis princípios, né, se não me engano. A fórmula da riqueza. Isso. A fórmula que toda pessoa que é rica, ela fez isso. Exatamente. Então, assim, eu tô no caminho certo? Eu tô seguindo essa fórmula? Tô, cara. Vai, 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 que aí não tem como. E aí, pela lei da abundância, pela lei da compensação, por caralhada de lei que tiver, aí a coisa vai acontecer. Quando a gente respeita as leis, né, os princípios do universo, tudo flui, cara. Quando você não respeita e quer... Imagina, você tá lá, engravidou, ou não, eu plantei. Vamos lá, plantei. Como você falou, tem que aprender a plantar antes. Isso é perfeito, porque... Peraí, gente, deixa eu espirrar aqui. Eita. É... 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 Se você não aprende a plantar, você planta com a terra errada, você planta no lugar errado, você não coloca a água, você não sabe nutrir, porque você não sabe plantar. Então, tudo isso acontece. E aí, a pessoa, com esse imediatismo, o que ela faz? Ela joga a semente lá no lugar, vamos supor, abrir meu canal do YouTube, vai bombar. Meu canal no Instagram vai bombar. E eu coloco um vídeo por mês, e um vídeo que não tem nada a ver com o que eu me propus a fazer. Eu tiro uma foto sem camisa, na praia, tomando uma cerveja, e eu falo sobre dinheiro. Ou eu falo sobre investimento, ou eu falo sobre a lei da atração. E aí, colocando umas coisas ali, e aí, falo assim, poxa, não deu certo. Isso não é pra mim. Entenda uma coisa. Ninguém, ninguém fracassa. Não existe essa palavra. Fracasso é uma palavra mais estranha pra quem desiste. A única forma de fracassar é desistindo. E as pessoas desistem quando elas têm esse tipo de pensamento de querer um negócio imediato. Então, para de querer as coisas imediatas e montam uma estrutura de vida. Logo, logo, eu vou estar lançando um curso que chama Propósito de Vida e o Mapa Vital. Onde eu vou ajudar as pessoas a descobrir o seu propósito de vida, sua carreira perfeita, como montar um mapa do sucesso, pra você saber onde você está indo, seguir num passo a passo e chegar lá. Ainda não está pronto. Estou por conta do lançamento do livro. Então, estou totalmente focado nisso, entregar pra todo mundo aqui. Algumas pessoas até comentaram aqui que já adquiriram o livro. Teve uma pergunta de alguém que perguntou se estava na promoção ainda da comunidade VIP, né? Ainda está. Quem adquiriu o livro, tem o link aqui embaixo, em todos os canais nossos. Quem adquiriu o livro agora, ainda está na promoção. Isso vai sair da promoção. Eu vou fazer uma live só falando sobre isso. Não vai ter os bônus, não vai ter a comunidade, vai ser só o livro, que já é espetacular, já é maravilhoso, onde eu falo sobre todas as leis do universo, pra você entender tudo isso aqui. Se você não respeita as leis, você está indo contra as leis. Ou seja, você está indo contra Deus. Ok? Você imagina. Se eu vir e falar assim, não, eu vou soltar essa garrafa aqui, em cima da mesa, porque ela vai flutuar. Porque eu não acredito nesse negócio de lei, não. Não acredito nesse negócio de lei da atração. Não acredito em lei da gravidade. Não acredito nessas leis que Deus criou. Vai acontecer o quê? Vai cair, vai quebrar. E aí eu vou me sentir... Ah, Deus me puniu. Sabe o que é que é? Aí você volta lá na vítima. Porque não deu certo. Porque simplesmente você não entende como funciona isso. Por isso eu criei esse livro maravilhoso, pra ajudar vocês nisso. Então sai do pensamento de imediatismo e foca numa estrutura de vida. Porque quando você não sabe pra onde está indo, qualquer coisa serve, qualquer coisa o mundo está te mandando o tempo todo. É muita informação, é abundância, gente. Se você não define o que você quer, você fica nessa, atirando desesperado. Principalmente quando você deixa o dinheiro. A gente está falando aqui de riqueza, né? Então quando você deixa o dinheiro cair, muito, você desespera pra fazer qualquer coisa. E aí você precisa que seja imediato. E a coisa não acontece, você fica mais desesperado. Quem já aconteceu isso? Comenta aqui embaixo. Quem já aconteceu isso com você, assim? De desesperar e você começa a fazer qualquer coisa, arruma um emprego qualquer, que você detesta, ao invés de bolar um projeto de vida, sabe? Um mapa de vida, onde você sabe o que você vai fazer daqui a 5 anos, o que você vai fazer daqui a 10 anos, o que você vai fazer daqui a 15 anos, como você vai estar. Porque se você que é você, que é dono da tua vida, não define isso, quem é que vai definir? Teu vizinho, que vai dar um pitaco na tua vida, a sua mãe que diz que você devia ser médico, que devia ser aquilo que você odeia. As pessoas vão dar um monte de pitaco na sua vida. Por quê? Porque você mesmo não sabe o que você quer. Então você fica voltando sempre nesse imediatismo, de querer as coisas na hora, pra que você possa colher logo. E são pequenos prazeres, né? Geralmente as pessoas que engordam também, eu sou pesquisador científico em saúde, e nutrição. Então eu tenho curso de emagrecimento, e eu vejo muito isso. As pessoas, elas querem um negócio imediato. E o que que acontece? Elas querem prazer imediato. Então elas comem uma porcaria, que vai fazer muito mal a ela, ao invés de ter uma coisa a longo prazo. Se você tiver pequenas coisinhas de prazer, a curto prazo, você terá uma insatisfação a longo prazo. Ao contrário que se você tiver pequenas dores agora, poxa, ainda não tô colhendo, mas eu tô plantando, eu tô fazendo todo dia, eu tô postando todo dia, eu tô trabalhando, eu tô sendo consistente naquilo. E isso dói, isso é doloroso, porque a gente começa a não ver o dinheiro entrar, a coisa acontecer, e a gente acha que, tipo, será que tá dando certo? Por isso é legal a gente ter mentores, como o Israel falou no início. segue o que alguém tá falando, sabe? Vai com quem você se identifica, você ouve o que ele tá dizendo, faz o que ele tá mandando, e de repente a coisa vai ser assim, pá! Aí de repente acontecem aquelas coisas, igual as pessoas que ficam famosas, né? De repente o cara surgiu, ele do nada, ele ficou famoso. Aí quando você vai olhar a história dele, tem 20 anos que ele tá trabalhando com aquilo. E de repente, do nada, da noite pro dia, ele ficou famoso e milionário. Famosos de música, né? Acontece muito isso. Levou 20 anos pra da noite pro dia ficar famoso, né? Exato. Assim, ó, eu tenho uma questão, Fabrício, você ia falar alguma coisa? Fica à vontade. Não, não. Não, não. É interessante o que o Gamonal compartilhou com a gente aqui, até sobre aquela parte do plantar, né? A lei da gestação, que pra tudo existe um tempo, né? Cada ser vivo existe um tempo pra que ele cresça, não é mesmo? Tem um exemplo bem interessante, inclusive já vou fazer um gancho praquilo que eu vou discutir daqui a pouquinho, eu vou falar sobre mediocridade, tá? Mas eu quero primeiro compartilhar um conhecimento bem interessante pra ver se faz sentido pra vocês aqui. Se vocês plantarem um bambu chinês, né? Quem é que conhece o bambu chinês, né? Plantar o bambu chinês é um baita de um exemplo, né? O Gamonal falou do canal dele, né? Que ele tem o canal mais antigo de nós três, o Gamonal. Ele plantou algo lá no passado, né? Não deu certo. Depois ele foi indo, foi tendo consistência com o tempo, até que do nada deu certo, né? O bambu chinês, se vocês plantarem hoje, ele vai levar algo em torno de cinco anos pra aprofundar suas raízes, pra então ter consistência, vai lá, pra então suportar aquilo que vai vir, né, posteriormente no exterior. Então ele leva cinco anos aprofundando suas raízes, crescendo internamente, e depois de cinco anos, olha que interessante, em alguns meses ele cresce mais de 20 metros, em alguns meses. Ele leva cinco anos crescendo internamente, né, no subsolo, onde a gente não vê, pra que, do nada, depois de cinco anos, da noite pro dia, ele cresce rapidamente em mais de 20 metros, em alguns meses. coloquem isso, essa analogia aqui que eu tô fazendo, pra mente de vocês. Larguem de mão dessa questão de achar que a grama do vizinho é sempre mais verde. Porque não é. Pare com esse tipo de pensamento. Muitas pessoas falam o seguinte pra mim, até mesmo no direct, eu fico puto da vida, essa é a verdade. Quando vem pra mim, dizem, ó, é, pra você é fácil, você, hoje tá na internet, tem centenas de milhares de pessoas, você tem várias fontes de renda, você sabe o que está fazendo hoje. Há cinco anos, eu não sabia. Há cinco, olha que interessante, né, cara? Eu falei do exemplo do bambu chinês, né? Cinco anos, ele aprofundou as suas raízes pra que, do nada, da noite pro dia, ele crescesse rapidamente em alguns meses, né? É assim, cara. Não que você vai levar cinco anos, não foi o meu caso, eu em dois anos, só que todo santo dia, aprofundando minhas raízes naquilo que eu sabia que poderia fazer diferença, em dois anos, eu já pude ver ótimos resultados na minha vida externa. Internamente, em alguns meses, eu já via resultados. Como assim, internamente? Como assim? Inteligência emocional. Você tem uma coisa que eu poderia destacar pra vocês aqui, dentro dessa questão de imediatismo, é vocês tratarem a inteligência emocional. Se vocês adquirirem inteligência emocional, vocês vão ver que a grama do vizinho não é mais verde, ela simplesmente é uma grama, que também você pode, em algum momento, ter algo parecido, algo semelhante. Desde que você, conforme o Gamonal disse, esteja em harmonia com as leis do universo, porque é assim que o universo trabalha, em harmonia. Tem uma parte do livro Science of Get Unriched, de Wallace D. Waddles, e ele fala, muitas vezes, a seguinte frase, ó, fazer as coisas de uma certa maneira. Na tradução, na tradução não, na versão original deste livro, sabe o que ele quer dizer com isso, é estar em harmonia com o universo, com Deus, com as leis que já existem. Você não precisa reinventar a roda. Por que que você vai reinventar a roda se ela já existe? Você pode aperfeiçoar. O que que o Gamonal fez ali com o livro dele? Ele pegou leis que já existem, colocou a personalidade dele em cima deste livro, segundo os estudos que ele vem há muito tempo fazendo, e ele aperfeiçoou a roda, simplesmente ele pegou coisas que já existem e transformou em algo fácil de ser entendido. Então, quando a gente fala sobre plantar, plantar pra colher infinitamente, é você ter paciência. Tem uma música do, eu acho que é do Lenine, né, que fala sobre paciência. Cara, aquela música é fantástica, eu amo essa, escutem, gente. Paciência. Tem uma música do Guns N' Roses também, né, Patience. Gente, paciência, inteligência emocional, isso, se vocês estudarem sobre isso, vocês vão ver como vai facilitar a vida de vocês aí. e aí, Obrigado.